No dia 5 de Fevereiro vamos estar no auditório do Kandal Park, um centro de negócios, em que já se encontra esgotado para a edição presencial, onde vamos falar de marketing digital 360. No entanto, poderá assistir online o site vascomarques.com, portanto o link está no vídeo, onde vamos falar de vários temas que compõem o marketing digital, novidades que acontecem regularmente, aquilo que nós colocamos em prática e que resultados obtemos, portanto vamos partilhar conhecimento para que as empresas possam beneficiar deste know-how importantíssimo para implementar na sua estratégia. Por isso, visto que o presencial já está esgotado, acompanhe-nos online, seja na gravação ou em direto.